A CIDADE NO BRASIL 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 BÁSICO 1, 2, 3 TIROU 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Eu não vou pisar o segundo tempo virando Eu faço 1 Não viro pra cá Eu trago o peso, ó 2, conduzo a dama 3 pra pisar Olha agora Meu peso na direita Peso da dama na esquerda Vamos virar o quadril O quadril que leva a perna, ó 1 Vou virar pro outro lado 2 Vou finalizar agora Por causa do meu espaço, ó 3 Já estou de frente pra dama Chamo ela pra juntar, ó Juntamos, é o balanço Já foi passado Passou o peso Saiu E 1, 2, 3 Mais uma vez 7, 8 1, 2, 3 TIROU No gancho É o cruzadinho Agora, ó 1, 2, 3 Daqui começa E 1 E 2 VIREI 3 Voltei pra mesma posição inicial E 1 2 3 1 2 3 Beleza? Tranquilinho? Esse é bem simples, né? Volte quantas vezes for preciso, tá? Treine bastante com a música agora Que daqui a pouco voltamos para o segundo passo Valeu! TAMBAR E antes IMAGEM ESPECIAL TAMBAR VINHE 3 4 3 4 5 6 6 7 7 7 8 9 8 8 9 10 11 11 12 9 11 O que é isso?